Olá amigo, aqui é o Marquim Muladeiro, tirando mais uma dúvida aí, bastante pessoas com dúvida a respeito de afastar, de recuar seu animal. Então eu volto lá na frente, nós temos etapas, tem a etapa da doma, a etapa da rédea. O recuo, o recuo bem feito, que é o que todo mundo quer, ele fica na etapa da rédea. E quando na rédea? É um dos últimos exercícios que a gente está fazendo na rédea do animal. Então para você entender que recuar é uma das coisas mais difíceis que tem para o animal fazer. Para se tornar uma coisa prazerosa, para ele poder recuar, bonito, que é o que todo mundo quer um recuo bem feito, não adianta a pressa. É treinamento. O que é treinamento? O que você vai estar fazendo aí? Uma das coisas aí, existe mais técnica, mas o mais simples é o que você tem que fazer com seu animal. Primeira coisa, a gente volta lá atrás, a linha da equitação. Então eu sentei no arreio, fui para frente, meu animal vai para frente, sentei, meu animal parou, levei as pernas, vou fazer a grosso modo. Vou levar as pernas e vou sentar, olha a diferença. Só tirei o peso do corpo, sentei no arreio, bloquei para frente, para frente, parou, recuou. Então o primeiro passo é a postura para ajudar, depois eu venho aqui com o meu animal. Então eu peguei, hoje eu vou pedir, vou tirar a folga da rédea, tirei a folga da rédea do meu animal e vou pedir para ela. Fasta, fácil. Eu posso pedir, olha, já veio. Boas, tá bom. Um passo que ele der para trás hoje, tá bom, amanhã é um passo, depois da manhã é dois passos. Um passo que eu faço é dia a dia o treinamento. Não vou pensar que eu vou sentar hoje no meu animal, vou mandar ele para frente, vou parar e vou pedir o recuo para ele. Vai, recua. Isso é um trabalho dia a dia que você vai estar fazendo aí para poder ter esse resultado no seu animal. Não adianta você estar com pressa, tá? Então só gravar, tenha em mente, postura, primeiramente. Tirei a folga da rédea, sentei, dei a postura, a condição para o animal, não quer vir? Aí eu venho aqui, olha. Dá uma tocadinha. Um passo, dois passos, tá bom. Depois, mais um passo, dois passos, tá bom novamente. E o que você tem que fazer para trazer esse animal para trás? Eu vou sair, eu não vou sair para frente de novo, agora eu saio aqui, olha. Boa, passo. Entendeu? Então essa fica a dica de hoje do Marquinho Muladeira aí. Espero estar ajudando vocês com seus animais aí, com a tropa. E vamos compartilhar, curtir o vídeo aí. Qualquer dúvida, posta aí que a gente vai tirar. Até uma próxima.